Olá bem pessoal vamos de sol o gás do ecossistema Solana que perdeu o nosso suporte aqui brutal no patamar de 30 dólares agora tá sendo negociada 18.89 mas antes de fazer análise gráfica eu queria explicar para vocês a relação da Sol com a guerra que se iniciou nas redes sociais entre o CZ dono da Binance e o Bankman free de dono da FTX que acabou redundando na compra da FTX pela Binance e todo esse e o que todo esse imbróglio tem a ver com a Solana gente tem uma reportagem muito interessante aqui na m crypto dando conta de que quando a Solana tava ainda numa fase de desenvolvimento arrecadou algo em torno de 300 milhões de dólares com a Alameda Alameda research é isso ali por volta no começo de 2021 que foi o que permitiu todos os upgrades dentro da do ecossistema Solana e com a supervalorização da Solana o token nativo da FTX o FTT era fortemente lastreado em sol quando iniciou-se essa guerra entre o CZ e a FTX para ir e o CZ é o dono da Binance anunciando que ia desembarcar do token nativo da FTX a FTT que por sua vez era fortemente apoiado em sol que investiu no na Solana lá no comecinho dos upgrades da rede é logo depois que eles lançaram meio net havia uma série de bugs e efetivamente a Solana conseguiu resolver os seus bugs contratando muitos Debs com o dinheiro da Alameda research o que aconteceu é que com o despejo de FTT pela pelo CZ da Binance o Bankman Fridge foi obrigado a despejar Sol para defender o preço do FTT e aí a coisa foi degringolando o preço da FTX não para esperar de cair até o presente momento segue caindo agora caindo 76 por cento justamente porque o CZ falou que vai comprar FTX para evitar um colapso maior no mundo cripto mas o fato é que a tentativa de salvar o FTT da FTX acabou promovendo um grande despejo de Sol agora resta saber se o maior detentor de Sol nesse momento antes é os dois maiores detentores de Sol era o Bankman Fridge da FTX e aí o próprio CZ da Binance que apoiou a Solana desde o desde a do ICO que que foi ultimado como um token RK20 da rede Ethereum e dia e a Sol é rapidamente foi abraçada pela Binance a Binance Labs também apoiou o desenvolvimento do ecossistema o fato é que agora o CZ concentra quase 20% de todos os tokens Sol que é o que é o gás do ecossistema Solana resta saber se o CZ vai apoiar o desenvolvimento dessa desse ecossistema ou vai é simplesmente despejar os seus tokens Sol e deixar a Solana é simplesmente se desenvolver com a sua comunidade para apoiar ainda mais o seu token Binance Coin que é o gás da BEP2 da Binance Chain e da BEP20 da cadeia da bec é uma que é um espelho da Ethereum a Binance Smart Chain o fato é que a gente não sabe exatamente como o CZ vai lidar com esse poderinho imenso que ele tem agora detendo quase 20% de todos os tokens Sol o fato é que tudo vai depender de como a própria comunidade da Solana que não é pequena vai também lidar com isso porque muitos muitos deve por exemplo a Opensia já já usa o ecossistema Solana para para o seu para o seu marketplace de NFTs e muitas outras de muitos outras empresas de faz e defy games e play to earn tudo isso vai depender de como a comunidade vai reagir na minha leitura a Sol ela vai se estabilizar como mais um ecossistema como por exemplo a polkadot a Zilliqa ou a Tron o fato é que o apoio forte de Bankman Fridge da FTX e o CZ da Binance num primeiro momento levaram a Solana a ser tratado inclusive como uma potencial e tira um killer é e eu ia e a sua última geração e para o steak é usando um algoritmo de Proof of History mas agora ela vai se consolidando como mais um ecossistema a sombra dos dois das das dos dois principais ecossistemas é fora a própria Bitcoin que é e tiram e a Bia e a Bainance com ela vai se consolidando ali no patamar de uma polkadot de enfim vai 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 tentar desenvolver o seu ecossistema sem esse apoio brutal de um grande expoente do mundo cripto como acontecia na relação Bankman Fridge e o ecossistema da FTX com a Solana ela sentiu muito essa ela acabou ficando órfã né ela sentiu muito é a perda do Bankman Fridge como um anjo vamos colocar assim que apoiou desde o começo usa os últimos update na no ecossistema mas o fato é que é perdendo esse suporte de 30 ele passa a ser uma resistência brutal a reportagem quem quiser ler toda a reportagem sobre a íntima relação da FTX com a Solana tá no ambicrypto.com é e vale muito a pena ler para tá para até para entender como esses ecossistemas e os deve eles precisam de investidores anjos no começo e depois é a como a própria comunidade e o uso que faz expandir o market cap Lembrando que a valorização de uma cadeia respeita a teoria das redes quanto mais mais usuários conectados e ativos e ativos dentro da cadeia maior o valor desse ecossistema aconteceu é na própria web 2 com a supervalorização de Facebook Amazon enfim e tá acontecendo também com a web 3 com a valorização daí tiram da própria Solana da banda baiana se com ela eles respeitam a teoria das redes na valorização mas o fato é que quando uma um ecossistema desse perde uma âncora como uma uma FTX sempre dá um dump mas eu tenho para mim que a Sol é vai se consolidar vai crescer exponencialmente como as outras é muita muitas plataformas já fazem uso desse ecossistema e não é por isso que ele vai deixar de se valorizar agora sem o apoio é institucional de uma FTX e agora vai crescer exponencialmente e vegetativamente como os outros ecossistemas na minha leitura a perda de 30 dólares foi brutal porque agora passa a ser uma a nossa resistência mais imediata a gente tinha defendido esse mega suporte várias vezes foi um suporte no passado não muito distante ali meados de 21 foi um suporte em todas as agulhadas até então agora que a gente perdeu forte a gente veio beijar esse suporte subsequente na altura de 20 dólares nesse momento a gente tá um pouco abaixo de 20 dólares tá em 18 e 70 mas eu acho que a gente vai consolidar rapidamente nesse patamar aqui de 20 dólares vamos ver como vai fechar o que é do de hoje isso aqui eventualmente pode esse morobuzu pode trazer os irmãozinho se isso acontecer aí a Sol vai buscar os 14 dólares que é essa camada congestional subsequente eu que o que eu acredito que não vai acontecer na minha leitura a gente vai estabilizar e consolidar aqui no patamar próximo de 20 dólares daqui a pouco eu volto com bairro se põe com atom e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco